Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Começando mais um videozão, mais um vlog, hoje com a nossa TTR 230. Olha ela aqui, ó. Ah, tá aqui a danada. O que nós vamos fazer hoje? Tirar as duas rodas para levar para o binho, desmontar, tirar todos os raios, pegar as folhas para mandar para a Careva Pinturas, fazer uma pintura eletrostática. Na minha opinião, a melhor pintura que tem para esse uso extremo aqui é eletrostática, dá boa durabilidade, não fica descascando e dá um acabamento super refinado. Vou pintar as rodas de preto semibrilho, mano. Por que o semibrilho? O brilhantão, na minha opinião, risca demais e o fosco também acaba dando marca demais. Para mim, o mais bonito de todos é o foscão, mas o semibrilho fica entre um e outro ali, dá um acabamento legal e não aparece tantos riscos. Então, na minha opinião, o melhor acabamento que tem para esse tipo de pintura é o semibrilho, certo? Então, bora arrancar as rodas da moto, mandar para o binho, enfim, mano, sem enrolação. Bora que bora que bora, vamos! Já de volta, rapidão, né? Alguns segundos a gente já pintou as rodas, desmontou, montou, nada como a magia da internet para fazer as coisas, ó, acontecerem rápida. Valeu, binho, rodas. Está aqui, ó, trampo ficou animal. Montou e desmontou as rodas sem nenhuma marquinha, sem nada, mano. O bicho é monstro das rodas mesmo, faz com o maior carinho o trampo. É, de todas as minhas motos, foi ele que fez o trampo. E aí, Zé, você está querendo aparecer também, é? Qual é que é? Se liga, hein, mano? Estou gravando, fica de boa aí. Seguinte, agora eu vou limpar algumas coisas aqui, ó, se vocês olharem, ó, está vendo, ó? Tem umas sujeirinhas aqui, aqui nos eixos, nas peças aqui também tem umas sujeirinhas. Então, eu vou limpar tudo isso para montar já tudo zerado, já aproveitar que as rodas estão fora, né? E fazer tudo como tem que ser feito, tudo no capricho, tudo no cuidado. E, por enquanto, é isso aí que vai acontecer na TTR. Tem mais coisas vindo para a TTR, tem coisas novas para acontecer aqui no projeto. A gente está acertando algumas parcerias aí muito legais mesmo. Então, ela deve mudar bastante aqui, inclusive o visual. Logo eu conto para vocês, fechou? Então, vamos lá, vamos pôr as rodas no lugar, vamos ver como é que vai ficar a TTR com as rodas pretas. Vamos ver se vai dar aquele destaque que eu estou esperando nesse azulão aqui. Acelera! Primeira dica que eu vou dar durante esse vídeo aqui, para você que não é mecânico, mas gosta de mexer com a sua moto aí em casa, fazer pequenas manutenções, tem vontade até de ir mais a fundo nas manutenções, mas ainda não tem muito conhecimento, é o seguinte, procura sempre trabalhar de maneira limpa e organizada. Por exemplo, agora aqui, a roda já está pronta, tal. O que eu podia fazer? Pegar e já jogar na moto e montar do jeito que estava, até porque a moto é zerada, não tinha muita sujeira. Mas não, cara, já que você desmontou, até para você ir aprendendo o que é cada peça, como funciona cada coisa, faz isso aqui, limpa pecinha por pecinha, com cuidado, coloca sempre em uma ordem que você não vai se perder, tipo, ah, então você já sabe que aqui é um eixo, uma arruela, uma bucha e tal. Coloca mais ou menos na ordem que você vai ter que montar, para você não fazer confusão, não montar nada errado, porque tudo isso é bem importante para você manter a sua moto em ordem aí, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou limpar tudo bonitinho e aí já vou jogar a roda da frente. Tem alguns cantinhos, por exemplo, como aqui, quando a roda está montada, fica ruim de ver. Então já aproveita, olha, seja criterioso, olha cada cantinho. Não interessa se sua moto é off-road ou é de rua, não interessa, mano. Não é porque vai sujar depois que você não vai cuidar agora, manter limpa. Até porque se ela der algum problema, algum vazamento de óleo, dessa forma você vai saber. Você sabe que, por exemplo, aqui, ah, essa parte aqui, a última vez que eu limpei não tinha nada zoado. Agora você olha na próxima vez que você andar lá, você vê que tem um acúmulo de poeira, porque grudou poeira. Então você vai ver se está com algum vazamento de algum retentor, se tem alguma falta de graxa, excesso de graxa. Enfim, mano, vai facilitar a sua vida aí para você aprender e fazer as manutenções da sua moto, certo? Me conta nos comentários, mano, se você faz a manutenção da sua moto ou se você tem vontade. Por exemplo, se você tem dúvida de que ferramentas você comprar para começar a fazer essa manutenção. Dependendo como for, se vocês tiverem interesse, eu posso até montar, contar para vocês como é que foi a história aqui da oficina que eu montei em casa. Para quem me conhece mais tempo sabe que eu não sou mecânico de profissão. Eu conheço bastante coisa justamente porque eu fui aprendendo e trabalhando dessa maneira que eu contei para vocês agora. Se vocês têm curiosidade disso, me conta nos comentários, mano. Quem sabe a gente grava um vídeo falando para vocês como é que eu montei a oficina. Quem sabe ajudar você aí a montar o seu cantinho também na sua casa aí. Certo? Vamos embora, vamos lá. Vamos terminar de montar a TTR aqui, acelerar. TTR aqui, acelerar. Aqui já era, mano, tudo limpinho, tudo lubrificado, tudo zerado, acabei de limpar a corrente. A última vez que eu andei com a moto, eu fiz aquela trilhinha à noite, então sujou um pouco alguns cantinhos aqui, que não vai dar pra limpar na estopinha, enfim, tá limpa a moto, mano. Mas pra fazer aquele vídeo detalhadinho, mostrar pra você como é que ficou o resultado todinho da moto, eu vou dar aquele banho agora aqui, vai ser um banho rapidinho, com produto legal, deixar ela zerada e aí vou mostrar pra você em detalhe, lá fora, no sol, como é que ficou a nossa TTR com as rodas pretas agora. Cara, deu uma diferenciada boa, hein? Bora lá! Tudo pronto, mano. Na minha opinião, ficou bem legal. Vou mostrar pra você agora todos os detalhes da TTR agora com as rodas pretas. Se prepara, porque vem muita coisa legal, essa moto ainda vai mudar bastante. Coloca, depois que você vê todos os detalhes da moto, coloca nos comentários o que você mudaria, se você gostou ou não gostou, coloca lá a sua opinião, mano. Fechou? Então é nóis, até o próximo vídeo. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Acelera! Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. Fique agora com o clipe sensual da nossa TTR 230. A CIDADE NO BRASIL